Ele que tá fazendo o final de três, se esconde o final, cuzão Olha só, mané, aqui na Baixada Santista, é tudo três, porra É mais um dia brotando, nós vamos reforçar E nas visão não vai passar, porra Carroça sobe, o morro pelo Cefas E lá na rotatória, as Barbiguel subiu a serra Tô acompanhando o salve no rádio Era das novas, que desce o Paraguai Nova Citra, TT, USB Mas a Caatinga é com a faixa e com a VP Vai visão da 3 tá só paz, e os cria tão demais Vendendo, vendendo Vai visão da 3 tá só paz, e os cria tão demais Vendendo, vendendo Vai visão da 3 tá só paz, e os cria tão demais Vendendo, nós faz Vendendo, nós faz A onda de madrugada A atividade é dobrada Os cria não arrumam nada E se brotar tramado, ganha bala Vai visão da 3 tá só paz, e os cria tão demais Vendendo, vendendo 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 Vai visão da 3 tá só paz, e os cria tão demais Vendendo Eles ficam o dia inteiro cercando As lojas da família, nos morratis de Santos Só boca rica, vocês já, já tão palmeado Visão da 3 tá só paz, e os cria tão demais Todos lá do palmeado Os cria da antiga, deixa os menor afiado Deixa na rajada, pra corta, vai dar e mato Vários andamentos que saiu no falador Os cria reforça, de ponta a ponta Fechou a operação dos cois, aqui não funcionou Vai, pode vir tramado, porque os cria é o caô Então vai, os cria tá nas porteiras Em plena madrugada 21 complexo, mirante, Paraguai Parque da faixa nova Se pra ver, PT, TEL, é só criar mil grau A visão da 3 pra nós, é fundamental Então vem, os cria tá nas porteiras Em plena madrugada 21 complexo, mirante, Paraguai Parque da faixa nova Se pra ver, PT, TEL, é só criar mil grau A visão da 3 pra nós, é fundamental Então vem, desceu Paraguai Foi sentido pole Quebrou nada a lata Vem, caô com parte, porra Caô com a faixa Vem, vem, caô com parte, porra Caô com a faixa Vai, caô com parte, porra Caô com a faixa Vem, vem, caô com parte, porra Atividade dobrada O melhor do funk consciente, está aqui Canal do Youtube, o Coringa Vida Louca Ha, 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 ha ha Tchau, tchau.